Música Escola do Legislativo realiza curso sobre gestão ambiental. Atenção estudantes, provas do Enem serão realizadas este mês. Tem ainda a previsão do tempo, a participação do Tiago da Luz das Redes Sociais e mais um personagem do programa Memória da Imprensa aqui da TVA. Primeira hora já está no ar. Música Olá, bom dia. Parlamentares repercutiram em sessão ordinária na terça-feira a vitória de Jorginho Melo ao governo do Estado. A partir de 1º de janeiro de 2023, Santa Catarina terá um novo governador. Jorginho Melo, do PL, foi eleito no último domingo com 70% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Décio Lima, do PT, e conquistou os votos de quase 3 milhões de catarinenses. A eleição repercutiu no parlamento, onde o líder do Partido Liberal, deputado Ivan Nats, comemorou a vitória. É um momento de rara felicidade para o nosso partido. Pela primeira vez vamos assumir o governo catarinense, com uma bancada forte, 11 deputados estaduais, 6 deputados federais, 1 senador da República e uma pessoa extremamente preparada para esse desafio. 5 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal, senador da República, ex-presidente do Parlamento, governador em exercício. O senador Jorginho Melo tem uma vida dedicada à Santa Catarina. Nascido em Ibicaré, no meio-oeste catarinense, Jorginho do Santos Melo tem 66 anos e é formado em Direito. Iniciou a carreira na política aos 18 anos, quando foi eleito vereador em Hervaldo Oeste. Foi funcionário do antigo Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC. Em 1994, candidatou-se pela primeira vez a deputado estadual e foi eleito com 19 mil votos. Permaneceu na Assembleia Legislativa por 4 mandatos e foi presidente da Casa em 2009. Em 2010, foi eleito para a Câmara dos Deputados e reeleito em 2014. Em 2018, conquistou uma das vagas para o Senado Federal e agora foi eleito governador de Santa Catarina. Estou muito feliz com o resultado, nós nos empenhamos muito, mas muito mesmo, para essa expressiva votação que o nosso governador Jorginho recebeu aqui no Estado de Santa Catarina. Dizer que estou muito contente e deixar aqui os meus votos de que esse seja o melhor governo da história do nosso Estado. Estou torcendo para que o nosso governador eleito possa fazer um belo governo, para que nós possamos, o Estado de Santa Catarina possa voltar ao mesmo processo que sempre esteve, que foi do desenvolvimento. Desejo e tenho certeza que esta casa toda deseja ao senador Jorginho Mello, agora governador eleito, que tenha muito sucesso e que possa, de fato, fazer aquilo que ele tem sempre feito em defesa das pessoas, olhando, acima de tudo, pelo interesse dos catarinenses. Parabéns, parabéns ao governador eleito, senador Jorginho Mello. Após as eleições, nós conversamos com os deputados eleitos e que irão ocupar uma cadeira no Parlamento pela primeira vez. E nós também estamos ouvindo os deputados que foram reeleitos. Hoje é a vez do vice-presidente da Assembleia, Maurício Scudillac. Primeiro, agradecer a todos os eleitores, a Santa Catarina, essa possibilidade de voltar à Assembleia. Faço o que eu gosto, digo que fazer política é saber ouvir pessoas, é dar atenção, é resolver problemas. E é isso que a gente faz, procurar melhorar a vida dos catarinenses. Eu entrei na Assembleia Legislativa pela segurança pública. E aqui, você acaba atendendo muitas demandas. Então, passei a ser um deputado da saúde. É uma área que Santa Catarina precisa muito. Nós temos aí mais de 100 mil cirurgias eletivas aguardando o próximo governo. Muito a fazer na saúde. E também infraestrutura, agricultura, a questão do leite, do produtor rural, tudo isso a gente acaba trabalhando. Então, posso dizer que a nossa meta é melhorar a qualidade de vida dos catarinenses em todas essas áreas. Saúde, segurança, educação, agricultura e infraestrutura. Deputado, o senhor teve um aumento na sua votação. O que o senhor atribui a essa expressiva votação nesse novo mandato? Olha, eu sou um deputado muito municipalista, presente nos municípios. Tivemos voto em 294 municípios, só faltou um para completar todos. E eu estou presente, eu gosto de ouvir, ver o problema e buscar uma solução, participar das reuniões. Então, eu passei quatro anos com o gabinete aberto, atendendo todo mundo aqui e também visitando os municípios. Eu entendo que tudo isso nos ajudou nessa eleição, foi importante para que tivesse esse resultado que, confesso, a nossa previsão era de 55 mil votos por aí e acabamos com 65 mil votos. Então, a votação expressiva, acho que foi o conjunto, o partido, o PL, foi importante, elegeu 11 deputados estaduais e nós fomos juntos nessa caminhada, junto com o governador Jorginho Mello, para essa votação expressiva. Acho que lealdade e trabalho contou muito. O Tiago, da Luz, das redes sociais, hoje traz informações sobre a proposta que facilita a manutenção de estradas vicinais nos municípios catarinenses. Bom dia, Tiago. Oi, Cláudia, bom dia e bom dia a você que acompanha a primeira hora. Bem, hoje o destaque das redes é sobre as estradas que levam comunidades rurais até as áreas de plantio, que são conhecidas como as estradas vicinais. Geralmente, quem faz a manutenção dessas vias são as prefeituras e é muito comum as dificuldades por conta da legislação ambiental. E para tentar amenizar esse problema, tramita aqui na LESC um projeto de lei que dispensa licença ambiental para a manutenção e conservação dessas estradas pelo Estado e municípios. A regra não valeria para áreas de preservação permanente, as conhecidas APPs ou áreas com cursos d'água. O texto foi aprovado na Comissão de Turismo e Meio Ambiente e segue tramitando na Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Você pode saber mais sobre esse assunto, ver toda a repercussão lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC, pode dar a sua opinião e ficar por dentro desse assunto. Por hoje é isso, eu volto com você, Cláudia Alves. Obrigada, Tiago. A seguir, a previsão do tempo e as inscrições para o Enem e mais um personagem do Memória da Imprensa. Até já. De volta com o Primeira Hora. A Assembleia Legislativa e a Escola do Legislativo Deputado Ulício Maurício Silveira irão realizar o curso de atualização em gestão ambiental de 8 de novembro a 8 de dezembro no formato online, às terças e quintas, das 6 da tarde às 10 da noite. O curso abordará as inovações e as alterações relacionadas às legislações ambientais, tanto em nível estadual como federal. Para participar do curso, acesse o site e o telefone que estão aí, esse aí na sua tela. E agora é hora de falar do tempo aqui no Estado. Estável, com sol e algumas nuvens no litoral e vale do Itajaí, condição de chuva fraca, isolada por conta da circulação marítima. Temperatura durante o dia em elevação. No Oeste e Sul, máxima de 20 graus. Na Serra, 23. Já na Grande Florianópolis, os termômetros não passam de 21 graus. E no Norte, 22 graus. Você sabe como justificar o voto? Não? Então, preste atenção na reportagem de Rubens Cartica. Com o fim das eleições de 2022, passa a contar o prazo para o eleitor justificar a ausência no segundo turno. Para não ficar em situação irregular com a Justiça Eleitoral, o cidadão tem até 9 de janeiro para justificar a ausência. Quem não vota ou justifica não terá o certificado de equitação eleitoral. E dessa forma, pode ser impedido de emitir documentos de identidade ou passaporte, entre outras restrições. Isso acontece porque o voto no Brasil é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Para regularizar a situação eleitoral, é preciso justificar as ausências. Pois cada turno de votação é contabilizado como uma eleição independente. Ou caso não tenha justificado, pagar as multas estabelecidas pela Justiça Eleitoral. O eleitor também precisa atender aos chamados para trabalhar como mesário. Caso contrário, também poderá ficar com a situação irregular. Quem não votou no primeiro turno tem até 1º de dezembro para fazer a justificativa. São três as maneiras de justificar a ausência nos dois turnos das eleições de 2022. Pelo aplicativo e-título, pelo sistema justificativa nos portais da Justiça Eleitoral ou preenchendo o formulário de justificativa eleitoral. Além de preencher dados e apresentar o motivo por ter faltado a votação, é aconselhado pela Justiça Eleitoral anexar documentos que comprovem a ausência, que será analisado por um juiz eleitoral que poderá aceitar ou não. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado este mês. O Enem é considerado a principal forma de acesso às universidades no Brasil. O Enem de 2022 será realizado em dois domingos consecutivos. Nos dias 13 e 20 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio acontece para os mais de 3 milhões e 300 mil inscritos na principal forma de acesso às universidades públicas e privadas ao redor do país. No primeiro dia, os alunos vão ter 5 horas e meia para responder 90 questões sobre linguagens, além de ciências humanas e suas tecnologias, e por fim, a redação. No domingo seguinte é a vez da prova de ciências da natureza e de matemática, nos dois casos com as respectivas tecnologias. Os alunos vão ter 5 horas para responder as questões. A organização do Enem reforça que os portões serão fechados à 1 da tarde e o começo das provas ocorre à 1 e meia da tarde. Desde o dia 24 de outubro, os estudantes inscritos podem acessar a página do participante e verificar o local de prova. E antes de encerrar, vale conferir um pedacinho do novo entrevistado, hoje está difícil, hein, gente? Do programa Memória da Imprensa. Ele tem 60 anos de atuação em rádio. Tia Mole? Confira aí. O Embrunso que 9 e 41, aquela programação, querência amada, Oswaldir e Carlos Mariano. Querência amada, Lanice Serra. O rádio, para mim, é o meu psiquiatra, é o meu psicólogo, né? Eu comecei a trabalhar no rádio em outubro de 1962. Naquela mesa de som bem artesanal, né? Onde rodavam 78 rotações e o vinil, o simpático histórico bolachão, né? Aí comecei a trabalhar como sonoplasta, depois como doctor comercial, como apresentador de programas de auditório. E começou também a minha militância na área esportiva, como repórter, mais tarde como comentarista, né? E como repórter, eu tive o privilégio de conhecer muitos amigos da crônica catarinense, em Florianópolis. E no início era muito difícil, né? Você fazer uma transmissão, principalmente fora de Brusque. Era com muita dificuldade, mas uma dificuldade que hoje em dia a gente lembra e dá saudade. Porque com os programas de auditório ao vivo, com duplas sertanejas, a gente fazia a abertura e a propaganda era feita ao vivo. Era tudo música ao vivo, com duas violinhas, um acordeon, então não precisava de sonoplasta. Eu só ligava o microfone e fazia a apresentação. Era bacana, porque cada um satisfazia o seu ego pessoal. Eu cantei no programa de auditório da Rádio Araguaia. O senhor também escreve e compõe, né? Tem algumas composições sertanejas, né? Sertanejas, às vezes de cunho romântico, porque eu sou apaixonado pelo interior, pelo canto dos pássaros. Algumas dessas suas composições foram gravadas? Sim, foram várias gravadas, né? Eu gostaria de sofrer, de sonhar, noturnamente vigiar sua janela, olhar a lua que no céu desponta, mostrar a todos que você é bela. Então, o sucesso do rádio é isso aí. Talvez, nos 60 anos de rádio, é a época de mais felicidade para mim no rádio agora. Com certeza, vale a pena conferir. Por hoje é só, a gente volta na segunda-feira. Tchau. Tchau.